A Janja é uma perua, é uma dondoca e o que você tem a ver com isso? Tem pelo menos dois motivos para você se preocupar muito com ela. Mas antes, quem que é a Rosângela da Silva? A Rosângela da Silva nasceu em 1966 no interior do Paraná, numa cidade chamada União da Vitória. E ela mudou para Curitiba logo criança. Nos anos 90, ela foi para a universidade. E você acha que ela estudou o quê? Estudou engenharia, estudou medicina, estudou direito? Não, ela estudou a importante disciplina de sociologia. Depois disso, ela se tornou professora e educou uma galera por aí. Mas foi em 2003 que a vida dela começou a dar um salto, começou a mudar. Em 2003, ela foi contratada por uma estatal. Ela foi contratada por uma hidrelétrica. Veja só, uma hidrelétrica contratou uma socióloga para o seu quadro de funcionários. A estatal é a hidrelétrica de Itaipu Binacional. E aqui começam as coincidências do Brasil. Em 2003, quando ela foi contratada, quem era o presidente do Brasil? O Lula. Quem era o diretor-geral da Itaipu? Era um homem chamado Jorge Samek, um paranaense amigo pessoal do Lula. Coincidências. Aliás, esse Jorge Samek, ele foi diretor-geral durante que período da Itaipu? De 2003 a 2016. Coincidentemente, justamente o período em que o PT esteve no poder. O PT entrou, ele entrou. O PT saiu, ele saiu. E o que uma importante socióloga fez na Itaipu? Fez na nossa estatal, na nossa hidrelétrica estatal. Ela, segundo a reportagem aqui, fez campanhas de enfrentamento à violência contra a mulher e organizou reuniões e atividades no escritório binacional em Curitiba. O salário dela? 17 mil reais. Se 17 mil reais já é grana hoje, você imagina isso há 10, 15, 20 anos atrás. Mas onde começa essa história de amor? Onde a sorte da Janja virou de verdade? Em 2017, houve uma fatalidade. A esposa do Lula, a então esposa do Lula, Marisa Letícia, faleceu. Inclusive, nessa ocasião, o Lula aproveitou o velório da sua esposa para usar de palanque político o seu próprio caixão. Durante o velório da própria esposa, ele foi lá e ficou falando mal da Lava Jato e do Temer. Afinal, nada melhor para se fazer no velório da sua esposa do que ficar atacando seus inimigos políticos, certo? Nesse mesmo ano, em 2017, o MST resolveu inaugurar um estádio de futebol chamado Doutor Sócrates Brasileiro, na Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema, aqui em São Paulo. E para inaugurar esse campo de futebol, eles resolveram fazer um jogo entre dois times. Os amigos do Chico Buarque e os veteranos do MST. O Lula jogou nos amigos do Chico Buarque e a partida empatou, foi 5x5. Mas o que não empatou, meu amigo, foi o amor que estava no ar. Porque nesse dia, dentre os 1.500 convidados que estavam lá, estava ela, a Janja, que em breve se tornaria a Janja Lula da Silva. Essa seria aqui a história oficial do romance deles, né? Começou em 2017 e aí o Lula conheceu a Janja nesse dia e aí foi amor à primeira vista. Depois disso, em fevereiro ou em março de 2018, durante o carnaval, eles inclusive ali, os dois pombinhos, se isolaram em Maresias, no litoral de São Paulo e ficaram lá vivendo seus amores. Em 2018 também, em abril de 2018, o que aconteceu? O Lula foi preso. E aí, meu irmão, aí a Janja falou, agora eu vou mostrar que eu estou com o homem mesmo. O que aconteceu? A Janja, ela era a organizadora da vigília em volta da sede da Polícia Federal lá em Curitiba. e às quintas-feiras, toda quinta-feira, tinha visita, inclusive, da Janja ao seu namorado. Uma curiosidade aqui, toda pessoa que tem contato com o seu namorado ou namorada na cadeia tem que passar pela triagem e a Janja se submetia à triagem para encontrar o Lula. Aspas do Lula aqui, eu fiquei muito apaixonado quando eu estava preso e quando a gente está preso, a gente não tem muita expectativa de futuro e, de repente, eu percebo que é possível ficar apaixonado. Que coisa linda, que história de amor. Agora, segundo fontes, inclusive, diz uma reportagem aqui, eu não quero tomar processo. Um amigo íntimo do Lula, Walter Samara, diz que Lula e Janja já tinham um caso muito antes da versão oficial que eles se conheceram em 2017. Aspas do Walter Samara. O Lula tinha um caso com ela. Quando a gente viajava para diversos lugares, ela sempre ficava com o Lula. E por que o amigo do Lula resolveu delatar o homem? Acredite se quiser, o Lula pediu para esse amigo, olha, tem como você ser fiador da Janja no apartamento que ela está alugando? Para quem não sabe, fiador é quando você não tem nome na praça, ou quando você não quer dar nenhum imóvel, nem nada em garantia. Você pede para alguém garantir para você que você vai pagar o aluguel, que você vai entregar o imóvel em ordem quando você devolver, que você não vai atrasar os pagamentos, inclusive. Então esse amigo do Lula foi lá e virou fiador da Janja. Acredite se quiser, a Janja deixou um monte de conta atrasada, destruiu o apartamento e sequer entregou a chave. Aspas do homem aqui de novo. Aceitei porque Lula pediu, mas não imaginava que ela não ia entregar a chave, que ia esculhambar o apartamento e deixar todos os compromissos para eu ir lá aceitar. Ou seja, desde antes do triplex do sítio, Lula já estava dando conta de imóvel para os amigos pagarem. Enfim, Lula e Janja se casam em 18 de maio de 2022 e foi aquela festa ostentação. Para você ter uma ideia, só de bebidas eles gastaram 100 mil reais. O pai dos pobres, o homem que passa fome, o homem que é muito humilde, que não gosta de ostentação, que diz que a classe média consome demais, gastou na sua festa de casamento só com bebida 100 mil reais. Um trecho aqui ó, o espumante escolhido foi o tradicional caveguêsse, caveguêsse. Eu nem sei pronunciar isso daqui. O brute, sei lá o que é isso, serão 114 garrafas. A última safra de 2020 tem um preço de 800 reais por garrafa. Tá aí, uma festa bem humilde. Lua de mel? Hotel cinco estrelas cuja diária passou dos 3 mil reais, amigão. E claro, o casal que casa vai morar em casa nova. Aluguel da casa nova do Lula com a Janja, 20 mil reais. Você nunca conseguiu pagar 20 mil reais numa humilde residência? Pois é, o Lula e a Janja conseguiram. Mas Arthur, essa é a vida privada deles? Por que eu devo me preocupar? E aqui está a resposta para a pergunta do início do vídeo. Número um, além, é claro, da contradição dele se dizer pobre e humilde, que a classe média não tem que consumir tanto, e ele vai lá e ostenta pra caramba. Além dessa contradição, de onde vem a grana que o Lula gastou para conquistar a gata? E segundo ponto, e talvez o mais importante. Agora aquela primeira dama, como que ela está representando o nosso país? Para dentro e para fora. Para começar, primeira dama não é cargo. É muito importante deixar isso muito claro. A primeira dama tem uma função que é de anfitriã do palácio. Ou seja, tecnicamente, ela tem de recepcionar as visitas oficiais ao palácio. Não que a Janja não quisesse cargo. Inclusive, ela tentou. Mas o Lula não pôde dar pra ela, porque isso seria nepotismo. Mas ela tentou, hein? Ela quis um carguinho. Logo que o Lula vira presidente, a primeira dama tem que fazer o Feng Shui ali, né? Feng Shui, sei lá como é que fala isso. Ela teve que harmonizar o ambiente onde ela ia viver. Só de reforma, meu irmão. Ela gastou mais de 200 mil reais com o móvel do quarto. Para você ter uma ideia, o sofá foi mais de 65 mil reais. A cama, mais de 42 mil reais. Isso tudo com dinheiro de quem? De quem que você acha que ela tirou o dinheiro para comprar essas coisas? E uma primeira dama deslumbrada, gastando o seu dinheiro com o palácio já é ruim. Mas gastando em viagem é ainda pior. Eu vou te mostrar alguns gastos de viagem desses caras para fora. Japão, um milhão de reais. Argentina e Uruguai, dois milhões de reais. Estados Unidos, dois milhões e cem mil reais. Reino Unido, dois milhões e novecentos mil reais. Portugal e Espanha, quatro milhões e quatrocentos mil reais. Vaticano, Itália e França, cinco milhões e setecentos mil reais. China e Emirados Árabes, seis milhões e seiscentos mil reais. De novo, dinheiro de quem? Seu. Além dela gostar de viajar e o deslumbre, não é só com viagem, não é só com dinheiro, ela gosta também de aparecer. A Janja é mediática. A Janja quer mostrar para as manas dela que o boy dela não é pouca coisa não. Numa visita oficial do chefe de Estado brasileiro para o chefe de Estado dos Estados Unidos, ou seja, do Lula para o Biden, acredite se quiser, ela se meteu até na foto. De um lado, você tem o chefe de Estado brasileiro. Do outro lado, você tem o chefe de Estado dos Estados Unidos. E no meio, você tem a mulher de um deles enfiando a mão. Até no aperto de mão, ela foi lá se meter. Veja bem, se isso fosse um homem fazendo com uma mulher, se fosse o marido da Dilma fazendo isso, meu irmão, era machismo para lá, era man-interrupting para cá, e ia dar um problema. Não, mas como é a Janja, ela é empoderada, ela pode. Na reunião do G20, qual foi o único Estado que durante a reunião tinha o seu chefe e a sua primeira-dama? O Brasil. Acredite se quiser, o Lula foi o único chefe de Estado cuja primeira-dama participou da reunião. Isso não é empoderamento, amigão. Isso é deslumbre da primeira-dama. Numa ida desse casal para Portugal, inclusive as pessoas levantaram a hipocrisia deles, porque enquanto o Lula dizia que era normal o brasileiro ter apenas uma televisão, que se o cara tivesse mais de uma televisão, ele estava ostentando, a Janja foi com toda a imprensa para a Avenida Liberdade em Portugal, que é a avenida mais cara para se fazer compra lá. Trecho da reportagem. A área de compras mais cara da capital portuguesa, os preços assustam. Uma sobrecamisa custa mil euros, dá uns seis mil reais. Uma malha, novecentos euros, uns cinco mil e quinhentos reais. Um par de óculos, por sua vez, sai por duzentos e quarenta euros, mil e trezentos reais. E a Janja, que não é boba nem nada, resolveu fazer uma comprinha. Foi lá e comprou uma gravata de mil reais para o Lula. Você acha que ela fez isso de forma, até algum constrangimento? Não, postou fotinha, postou fotinha, olha lá, olha lá. Ah, o Lulão todo bonitão com o presentinho de mil reais que ele acabou de ganhar da Janja. E é claro que falando em roupa, a gente tem que lembrar da polêmica de se taxar a brusinha. A brusinha da Shen tem que ser taxada. Aqui o ministro da Fazenda, o Haddad, foi lá e falou, nós vamos taxar os produtos da Shen. Aí deu polêmica, voltou atrás e todo mundo sabe que isso foi uma mentira, porque hoje está sendo todo mundo tributado. Nessa ocasião, a Janja foi lá dar os dois centavos dela, dar o pitaco dela. E ela tranquilizou o Brasil com o seu tweet. Veja só, não estamos aqui tributando o consumidor. Estamos tributando a empresa. Será que vocês não entendem? Um levantamento mostrou que só nos primeiros seis meses de governo, a Janja se encontrou com mais de sete ministros e foram mais de 86 encontros. A Janja se reúne com o ministro, despacha sem cargo, cria animosidade entre os seus aliados, esbanja gastos públicos e ainda por cima testa narrativas oficiais nas redes sociais. Quem é que não lembra dos encontros que a Janja organizou? Inclusive um bem chamativo com a página Choquei, onde ela se encontra ali com o Influência 2, para passar as narrativas oficiais do governo. Ou seja, além da SECOM, além da verba oficial que o governo tem para ir lá e fazer propaganda em rádio, em TV, etc. Essa primeira dama ainda se reúne com essas páginas de fofoca, com essas páginas ligadas à esquerda, para passar as diretrizes das narrativas. E aí, meu irmão, é aqui que a conta não fecha. É aqui que a gente vê como é perigoso você ter uma primeira dama que está deslumbrada, está esbanjando o gasto público e está se metendo onde não é chamada. Olha só o que acabou de acontecer. O sul do país foi devastado por um tufão. Nós tivemos aqui dezenas de mortos e milhares de desabrigados. Neste mesmo momento, o que a primeira dama resolve fazer? Ela resolve gravar um vídeo e postar nas suas redes sociais. Veja só, é a primeira dama não mandando um vídeo para as amigas, não fazendo alguma coisa em quesito privado. Não, ela posta um vídeo nas redes sociais, onde ela chega lá, toda dançante, e fala Ai, Índia, que maravilha. Olha eu aqui dançando. Além, é claro, dos gastos de viagens sem neus orbitantes, a Janja e o Lula ficaram num hotel chamado Taj Palace. Para você ter uma ideia, as diárias lá chegam a ter um custo de 20 mil reais. 20 mil reais em uma noite. Além disso, o que aconteceu? O governo do Rio de Janeiro do Sul, o próprio governador Eduardo Leite, fez uma postagem pedindo PIX, pedindo ajuda para as pessoas. Olha, a nossa região aqui está passando por um desastre. Nós precisamos de ajuda. Por favor, ajudem. E pediu um PIX numa conta lá. O que aconteceu? As pessoas começaram a ajudar. Nesse meio tempo, o Lula falou, olha, vamos destinar uma verba para mandar para lá. E mandaram 700 milhões de reais, em torno de 700 milhões de reais para a região sul. Nossa, parece muito dinheiro, não é mesmo? Mas não é. Só para você ter uma comparação aqui, o Lula, nesse mesmo momento, está exigindo a compra de um novo avião com cama de casal de 400 milhões de reais. Ou seja, para o Lula, o seu avião para viajar com a Janja numa cama de casal é quase tão importante, tem quase a mesma grandeza do valor que ele destinou para combater esse problema no Rio Grande do Sul. Para fechar o círculo, para fechar a conta, entra a página Choquei, aquela mesma que estava lá no encontro com a Janja para pegar as narrativas do governo, e simplesmente desmobiliza a ajuda das pessoas ao Rio Grande do Sul, por falar que quem está ajudando é o Lula. Ou seja, meu irmão, para parecer, até campanha de desmobilização de ajuda, essa galera faz. Olha onde a gente vai. A página de fofoca, que é cooptada pelo governo, que faz tudo para ser panfletário do PT, tenta desmobilizar a ajuda espontânea das pessoas para que o Lula, o painho, fique bom. E quem é que está coordenando tudo isso? É claro que é a Janja. Ou seja, meu irmão, quando a gente fala da Janja, a gente está falando não só de uma dondoca deslumbrada, que gasta toneladas do seu dinheiro, principalmente do dinheiro dos mais pobres, que é quem proporcionalmente paga mais imposto aqui no Brasil, mas também de uma mulher que interfere diretamente nas ações do governo, e infelizmente essas ações nunca são para melhor. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de espalhar, deixa o like aqui, e um abraço, vamos questionar tudo.